Fase final do Festivalda. 980 grupos de todo o país participaram das eliminatórias. A banda Amnésia é formada por quatro estudantes. Com a música Dinheiro Pra Que, com vocalista Jorge Segatti, os músicos se classificaram na categoria versão inédita. Na categoria versão cover, a classificação veio com Break Our Through, do grupo The Doors. Ser conhecida no final de semana e como prêmio, ganha a gravação de um CD e uma viagem. A chance, eles vêm com Dinheiro Pra Que, é o nome da música. Eles são o Galeb no baixo, Jorge no vocal, Digão na bateria e o Donnie, não, o Donnie Locke na bateria. Ah, errei. Donnie Locke, maluco, beleza na bateria. Ei, Amnésia! Vocês estão prontos, né? Já soube disso. Sem mais apresentação. Sem mais delongas, banda Amnésia com Dinheiro Pra Que, moçada? A música Dinheiro Pra Que. Mas também poderia te chamar Cada Um É Como Pode ou Todos Nascemos Iguais. Dinheiro Pra Que, é dinheiro pra nada. Dinheiro Pra viver, dinheiro pra graça. Dinheiro Pra que, dinheiro pra nada. Dinheiro Pra viver, dinheiro pra graça. Eu não preciso correr atrás de dinheiro. As vezes que se entro com ele até no chuveiro. Não me preocupo, eu tenho a qualquer hora na sua boca, na sua carteira ou na caixinha de esmola. Pra que eu vou trabalhar, se eu não ganho insuficiente? Pra que eu vou trabalhar pra ser um cara decente? É muito mais fácil, a panca rumbo, a se aproveitar aqui no Brasil. Não tem pena de morrer. Dinheiro Pra Que, é dinheiro pra nada. Dinheiro Pra viver, dinheiro pra graça. Dinheiro Pra que, dinheiro pra ter, dinheiro pra viver, dinheiro pra graça. Quando faço compras, trago tudo na faixa. Me lembro de enfrentar a maldita vila do Castro. Carro troca por semana, se vou viajar todo dia. Jogo sempre, mas nunca ganho nessa tal loteria. Quando falta roupa, sempre deixo pelado. O mais legal disso tudo, não me sinto culpado. Nasci no nada, cresci na carência. Aqui é selva de pedra, essa é a lei da sua vivência. Não conheci meu pai, muito pouco a minha mãe. Só me lembro de ter dito, acho de dois cães. Aos 18, quando eu tinha aquela instituição. Quando invadiam todo dia, dizendo que era lição. Não tinha onde ir, não conhecia ninguém. E por mais que você se fode, agora eu sou alguém. Agora eu sou alguém, alguém e sim. Eu sou alguém e não tem mais pra viver. Eu sou alguém e não tem mais pra viver. Amnésia diretamente de São Carlos para o Palace nessa terceira edição do Festival da... Quem tava esperto aí viu a bela apresentação. A gente vai torcer aqui porque... Sabe que a gente não tem influência nenhuma sobre o júri, né? Nem o... Eu sou alguém e não tem mais pra viver. Mãe e não tem mais pra viver. Canto dia conheci Janina, vigiada em heroína, seu passão de cocaína Tomava direto seu fetalmina e devolver um diabo que tinha usado até mofina Seu primeiro corre, foi de pinga com jubaina Gostava de cozinhar uma nicotina, junto com uma dose de cafeína Pensou de ser uma menina, no rolê que deu com coroa de velina Tanto buscar adrenalina, via até ser difícil de angina Tinha carência de uma vitamina, não tava nem aí, só comia melatina Seu mau sonho era ir pra China, mas nunca descolou uma cafetina O pior e mais triste foi sua sina Numa madrugada de neblina Em uma esquina Em um inimigo de lá de machucina Tudo com mais três mina Usando piruga de cuchulina Morreu da mina Junker Morreu da mina Junker Morreu da mina Junker Morre Morreu da mina Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal